9 minutos, 1-0 para o Benfica, jogada de excelente envolvimento. Grimaldo, Rafa deixa seguir para Gonçalo Ramos, dá para João Mário, espera a chegada de Gilberto. Remate fortíssimo, colocadíssimo, sem hipótese. Gilberto, novamente goleador, fazer um belo golo para o Benfica. Logo aos 9 minutos, Morato, Grimaldo, Rafa deixa seguir, Gonçalo Ramos, João Mário, para Gilberto. Finalizar, sem hipótese. Benfica, jogando bem, marcando, sem hipótese. Esta excelente finalização de Gilberto, para 1-0, para o Benfica. Odisseias na baliza do Benfica, estava bem quando era chamado. Aqui Tsigankov, para a defesa de Oddy, minuto 11. Depois sempre o Benfica, minuto 24. Rafa para João Mário, o gol a arrasar o posto da baliza do Dinamiqueiro. Mais Benfica e o golo, minuto 37. Atenção da Neres, a ganhar a bola. Sobra a bola para Gonçalo Ramos. 2-0 para o Benfica. Minuto 37, o goleador a marcar. A atenção de David Neres, a entrar no lance, a recuperar a bola. Cá está a Neres. Depois Gonçalo Ramos a fazer um remate de grande qualidade. Colocadíssimo. Aqui está Neres. Gonçalo Ramos. Belíssimo remate. Muita qualidade. Colocadíssimo. Cheio de estilo. Gonçalo Ramos, 2-0, minuto 37. Mais Benfica. Lance de Rafa para Neres. Excelente lance de Neres. Minuto 41, bola a arrasar o posto da baliza do Dinamiqueiro. Na segunda parte de Novo Neves, minuto 49. Aqui a rematar de longe, mas Buchan a defender a dois tempos. Benfica a insistir. Depois o árbitro, com recurso ao VAR, deixar seguir este lance de Popov sobre a Rafa. E de novo o Odisseias, sempre chamado ao jogo, esteve bem. Karvaev para mais uma boa defesa de Odisseias. O Benfica a vencer em Lodz por 2-0. Golos de Gilberto e de Gonçalo Ramos, com o povo de Benfica, sempre presente no apoio.